Olá pessoal, esse aqui é o PSP modelo 1000, versão branco. Ele possui alguns arranhões de leve na tela, não sei se dá pra ver com a outra luz. Mas de frente, assim, quando estiver num jogo, não dá pra ver, é imperceptível. As alavanquinhas estão funcionando perfeitamente, está bem macio. O analógico também funciona perfeitamente. Ele está com a versão do sistema Prometheus 4, o programa 5.5, e a UMD dele não está funcionando. Prometheus 4, o programa 5.5, e a UMD dele não está funcionando.